Música Foram momentos marcantes Nós vamos entrar no outro jogo como se estivesse precisando de uma vitória novamente Com humildade e com seriedade Isso é a emoção, é a paixão que vem do interior de cada um Wilson Gotardo, se fizer uma calma Vamos ver Gotardo, tá na tua mão xerife Uma disputa das penalidades, aquela adrenalina toda Capricha que vai, capricha que vai, e foi Cruzeiro nas quartas de final da Libertadores 97 Vai Guilherme E muito emocionado, principalmente os homens da comissão técnica, abraçados Eu e meu xará, o Wilson Piazza, que nós consolidamos o bicampeonato da taça Cruzeiro O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1997 Cruzeiro campeão mineiro de 97 O Cruzeiro é tricampeão mineiro Algo assim marcante, era um sonho que eu consegui realizar Uma das maiores alegrias que eu tive no futebol No segundo tempo, o Wilson Gotardo cabeceia de costas pro gol e aumenta pra três O Cruzeiro criou muito mais oportunidade, e fora de casa o Cruzeiro vem tendo excelentes atuações Dois minutos depois, Elivelton cruza, Gotardo sobe mais que a zaga e faz a rede de patato balançar pela quarta vez Em especial a torcida, né, que nunca nos abandonou, nunca deixou de acreditar e até hoje está presente, está muito presente Em Minas, Cruzeiro e Montes Claros, Gotardo faz 1x0 para o Cruzeiro Gotardo do Cruzeiro Oito minutos do segundo tempo, na cobrança de escanteio Com essa jogada ensaiada, Gotardo mede a cabeça e faz 1x0 Nós estamos nela agora, o Copa do Brasil é a competição que nos permite isso, como o Campeonato Brasileiro Gustavo, ele de novo, cobra a falta, Gotardo aparece e 2x0 O do Cruzeiro Wilson Gotardo Esse já ganhou é muito perigoso, não tem nada, nós vamos lá como se estivéssemos necessitando de uma vitória Em Belo Horizonte, o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta e consegue a primeira vitória no campeonato Gotardo de cabeça marca, 1x0 para os mineiros Esse aqui é nosso, o maior patrimônio do clube é a torcida, né Forte abraço a todos, ali atrás tem uma réplica e aqui tem uma camisa que parece familiar para vocês, né Fiquem com Deus Fiquem com Deus . . Legenda por Sônia Ruberti